E eu vou estar ajudando ele no que eu puder, certo? No que eu puder eu vou estar ajudando o Lúcio. Pode sair antes. Só peço desculpa porque dessa vez, né Lúcio? Demorou um pouco. Demorei pra eu estar vindo. Acabou demorando pra estar vindo, pessoal. Mas eu tô falando pra vocês, cara. Chovendo direto também. Chovendo, chovendo. Chovendo bastante, cara. As estradas... O pessoal também tá vendo o que tá passando aí, né? Na televisão, as catástrofes que tá acontecendo lá nos lugares. As pessoas... Cara, que estranho, Lúcio. Ah, cara que você te... Para! Ah, cara que você te... E moria, subi na plan. Amém. 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 Obrigado. A deus. Sim. Claro. E outra coisa aqui pessoal. Que eu vou passar para vocês aqui né. Eu vou estar ajudando o lucio aqui. Certo. Eu trabalho nessa área também. Certo. E vou estar ajudando o lucio aqui. Vou estar dando de presente para ele. Vou estar fazendo aqui. Opa caiu aqui. Vou estar fazendo para ele. Vou estar consertando aqui os dentes dele pessoal. Certo. Tá dando um conserto aqui nos dentes dele Vou deixar a boca do Lúcio Zerada Eu tô zerada a boca, o dente E o zói, tudo, né? Ah, vai ficar zeradão Vai ficar novão, né? Bom, mas é isso aí, pessoal Tô passando pra vocês aqui, certo? Que veio aqui do fundo do meu coração E vou... ...o que eu tô fazendo Vou estar presenteando ele com isso Certo? Enfim Agora a gente também tem um lado que não é muito bom Porque há dois dias atrás Certo? O Lúcio veio a reclamar Aqui das coisas que na casa dele Que se arrastaram aqui, certo? As luzes ficaram totalmente esquisitas Apagaram, ficaram um tempo Depois retornou E não foi em todo local aqui próximo Porque foi só aqui que ele reparou Que as outras casas estavam acesas Certo? Então foi algo ruim mesmo, né? Algo ruim mesmo, certo? E aconteceu Infelizmente ele me deu um toque Eu não consegui vir Nessa noite Eu estava em outro lugar fazendo a filmagem Ontem também tive um outro lugar, né? Umas coisas aí Um corrido pra mim também Certo? Mas estou vindo aqui hoje E é isso Vou estar iniciando o trabalho Para o Lúcio E desejo tudo de bom também lá Na parte lá que ele vai fazer a operação aos olhos Bom, pessoal E é isso O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou estar tentando entrar em comunicação aqui no local A gente vai estar entrando aí Eu vou estar sentindo o local Certo? Só que eu vou fazer um corte Agora eu vou desligar E eu vou passar um tempo aqui, pessoal Porque ainda está um pouco claro Claro não Está escuro Mas já deve ser quase umas sete e meia por aí Certo? Eu vou estar esperando um bom tempo Para dar uma continuidade aqui Mas caso acontecer algo aqui Certo? Eu já pego a câmera Eu vou estar bem atento aqui Ok, pessoal? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Olá, pessoal É isso Já passei um bom tempo aqui Certo? Não ia falar Que eu não quero assustar o Lúcio Mas estou sentindo umas certas dores nas costas aqui Nesse momento Foi por isso que eu peguei a câmera Porque eu comecei a sentir dores nas costas Mas eu estava conversando com o Lúcio aqui, né Lúcio? A gente estava explicando lá sobre a sua ida Para estar fazendo a cirurgia Cara, isso já vem de um tempo, né? Já vem de um tempo Já vem de um tempo, né Lúcio? Três anos já de batalha Olha, eu vou te falar, Lúcio Tiveram pessoas que comentaram lá Que... Sobre a respeito da moto Lembra aquela vez que você acabou derrapando a moto lá, cara? Que tinha sido alguma coisa ruim Que tinha acontecido contigo aí Né? Bom, pessoal É isso Estou aqui com o Lúcio Já passei um tempo Eu não tive sentimentos no tempo que eu fiquei aqui E nem o Lúcio Certo? Mas o que acontece é o seguinte, pessoal E eu agora comecei a sentir uma dor nas costas Até comentei com o Lúcio Falei, Lúcio, eu vou pegar a câmera Vou começar a gravar Eu já estou preparado Já faz, cara Já estamos aqui Já tem duas horas já Eu acredito que já deve estar umas duas horas aqui Que eu fiquei aqui com ele Certo? E feliz porque eu vou estar ajudando ele de um lado Né, né Lúcio? É Tamo junto Bate aqui, Lúcio Aê, rapaz Ele merece, pessoal Merece Não, ele merece Enfim Voltando a falar aqui Dois dias atrás Certo? O local estava extremamente pesado E eu não pude estar vindo aqui Pra estar fazendo A filmagem aqui E nem ontem eu consegui Sem desculpas, viu Lúcio? O Lúcio me mandou mensagem Toda vez que ele me manda Pessoal, eu venho Venho Eu faço a filmagem aqui no local Eu faço Eu ajudo o Lúcio no que eu posso Certo? Mas é isso A gente acabamos É Ficando esses dias aí Faz quanto tempo que eu gravei a última vez aqui, Lúcio? Tem um mês? Deixa eu ver Eu bastante, né? Deixa eu coçar meu braço aqui, cara Um mês Um mês Um mês? Então, pessoal O Lúcio tem Essas coisas Que vocês Estão vendo Que ele passa aqui na casa dele Nós já explicamos Pra um monte de gente aí Pra quem tá chegando no canal Sabe Vai tá sabendo Que o Lúcio tem mais Três anos Pra estar se aposentando, né Lúcio? Não pode sair daqui Não ele perde O contrato dele Os negócios que ele tem que fazer Certo? Então, o que acontece, pessoal? Ele Vai ficar mais três anos Aqui no local Certo? E eu vou estar ajudando ele No que eu puder Certo? No que eu puder Eu vou estar ajudando o Lúcio Só peço desculpa Porque dessa vez, né Lúcio? Aconteceu Demorei pra estar vindo Acabou demorando pra estar vindo, pessoal Mas é o que eu tô falando pra vocês, cara Até o momento Chovendo direto Chovendo Chovendo, chovendo bastante, cara O pessoal também tá vendo O que tá passando aí, né Na televisão As catástrofes que tá acontecendo Nos lugares As pessoas Cara, que estranho, rosto Ah, cara, que sentimento Para! Cara, do céu, pessoal E vocês viram que foi bem na hora aqui, cara O sentimento que eu tive aqui A forma E olha isso aqui Eu falei que dois dias Até que um Negócio Não vou estar ligando a lanterna aqui Porque não precisa, pessoal Mas dá uma olhada nisso Olha isso Cara, você louco Existe algo aqui, então Que apareça no sentimento? Lúcio Você tá bem, Lúcio? Hã? Fala comigo, Lúcio? Isso, pessoal Dá uma olhada nisso Opa, 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 opa Opa, opa Opa, opa 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Não está bem E aí 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 Eu tô E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL